Todo dia eu acordo com esse pão dormido, adormecido, sono profundo e eterno. Américo, pelo amor de Deus, tem que dar uma variada nesse café da manhã. Tá variado, Luciana. Ontem foi pão, manteiga e queijo. Hoje é queijo, manteiga e pão. Ai, eu queria um pãozinho diferente, sabe? Um brioche, uma baguete, sete grãos. Ai, que delícia. Luciana, tá muito mudada, tá bom? Vendendo coisa diferente, baguete. Eu cansei de pão burcho, é isso. Eu quero mesmo um queijinho brie, um camembert. Ai, uma coisa diferente, Américo. Uma coisa diferente, pelo amor de Deus. Tá conhecendo outras línguas, é? Não, Américo. Eu continuo dominando só a língua do P de pobre. É, minha língua materna e principalmente paterna, né? Olha só, deixa eu falar uma coisa. Eu joguei na Mega Sena e se eu ganhar, eu vou comprar uma vaca só pra poder aprender a fazer queijo pra você que nem o Rodrigo Wilberte. Não, não. Sai daí, Américo. Eu, hein? Já vi que nosso relacionamento foi pro brejo junto com a vaca, né? Travou! Travou! A coluna? Não, pai. O meu celular no meio da minha conversa com o Gael. O que Steve Jobs separa ninguém junta. Ai, pai. Olha, crush a gente até atualiza, mas agora o pior é mesmo perder o meu aplicativo de línguas. Tadinha, Américo. A gente podia dar meu fone 16 pra ela, né? Bom, vou aproveitar que lançaram o 16 e vou tentar comprar com desconto o 5. Pai, esse daqui já é o 5! Já é o 5! Gente, até eu quero comprar umas coisinhas novas pra mim, umas roupinhas. Emagreci muito. Com o fim do nosso casamento, é? Ah, com certeza, Américo. Agora eu tenho mais tempo pra mim, né, amor? Eu vou pra academia, tô mais gostosa, mais linda, poderosa, maravilhosa. Todos esses. Olha só, filha, vão pra escola, porque na volta eu vou passar lá na Cirléia fazer minha unha e vou fazer combinandinho minha unhazinha com meu vestidinho novo que eu ganhei. Tchau. É, acho que eu ganhei dois enfeites na minha testa. Como é bom comprar, gastar, consumir. Ai, que maravilha! Doralice, isso aí tá uma mistura de árvore de Natal com Halloween. Américo, você por acaso paga as minhas contas? Não paga, né? Na verdade, você é mais uma conta que eu tenho que pagar. Falando nisso, Doralice, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tu podia me dar um aumento, né, já que você tá abastada. Eu tô abastada, mas eu não tô abestada. Sócio não tem salário. Sócio participa dos lucros da empresa, Américo. Então, cadê meu lucro? Tá abatido do que você gasta aqui nessa casa. Ô, Doralice, você não abate, você soca, você estraçalha. Eu detono, né? Ai, meu Deus, eu detono. Eu comprei tudo isso e muito mais no cartão pra pagar no futuro. É, pra pagar no futuro, é. É, olha, aliás, tem um cartãozinho aqui pra você usar aí na lavanderia, pras coisas que tem que comprar. Ó, cuidado, que um dia a fatura chega. Eu sei, olha só. Eu tô pagando a fatura desse cartão com esse cartão. Desse cartão eu pago com esse cartão. Desse cartão eu pago com esse cartão. Desse cartão eu pago com esse cartão, com esse cartão, com esse cartão, com esse cartão. Assim, indefinidamente, até que a morte nos separa. Só eu, bola de fogo, o calor tá de matar. Bateu na praia da paz e uma morte eu vou lançar. Vai me enterrar na areia? Não, não, vou adorar. Vai me enterrar na areia? Não, não, vou adorar. Tô ficando... Pô, a Ponyanoca bateu o telefone na minha cara. É? Por isso que ficou amassada desse jeito? É senso, Américo, que a Ponyanoca quer viajar. Eu falei que eu até levo ela, mas tem que ser um lugar bom pros dois, né? Ah, é, é. Bom pra você e pra ela? Não, pra mim e pro meu bolso, né? Último centavo que eu tinha, eu dei pro senhor na rua que tava gritando ali. O que o moço tava gritando? Ó, pipoca quentinha! Eu tô rico! Eu tô rico! Eu tô rico! Canta, canta, minha gente. Deixa a pobreza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. A vida vai... Peraí, 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 peraí. Parou tudo, meu sobrinho. O que que é isso? Dançando no meio do dia, pirou de vez? Tio, a partir de agora o senhor vai me chamar só de Américo. Ah, lá vem. É mais um dos seus truques. Fica sossegado que o senhor não vai ver nenhum centavo, meu. Aliás, dos meus milhões. Eu também não posso dar meus bitcoins, não. Ô, filho, você já tá na idade para decidir o que que você quer. Você dá teu bitcoin pra quem você quiser, filho. Eu vou investir no... Eu vou investir no metaverso, filho. Peraí, peraí. Eu escutei isso mesmo? Ele vai investir em moedas virtuais, pai. É, eu tô pensando em diversificar a minha carteira de investidor. Carteira de investidor... Américo, você não tem nem carteira de motorista. Quanto mais carteira de investidor, você vai... De onde você vai tirar o dinheiro, por exemplo? Aqui, tia, olha aqui. A minha carteira pode estar sempre vazia, mas sempre tem dentro dela, sabe o quê? Aqui, uma coisa que eu tenho mais importante na minha vida, que é a minha família, tá? Américo, olha, você é ruim de físico, você é ruim de cara, você é ruim de bapho, mas você tem um bom coração, tenho que admitir. Eu sou jovem, tia, jovem. Por isso sim, vou embarcar no sonho do meu filho, sabia? Pai, tem certeza que o senhor não vai se afundar por isso, não? Claro que tem, filho. Então tá bom, eu vou embarcar nessa, antes que você mude de ideia, ou melhor, de sorte. Filho, eu tô nadando de braçada na piscina da sorte. E nadando de braçada, Américo? Essa casa aqui tá à deriva, a lavanderia tá sem rumo, a casa tá imunda, empoeirada, suja, acabada, velha. Igualzinho à dona. Oi? É isso mesmo. Olha aqui, Américo, seu insolente, pega agora mesmo um espanador, um aspirador de pó, uma vassoura e começa a limpar essa casa. Quer saber o que eu vou fazer com esse espanador? Calma. Você quer saber? Calma, tio. Espera aí, não se mete, não. Eu vou pegar esse espanador e vou espanar a tua cara de pau. Eu me demito da sociedade. Você tá chorando ou tá rindo? Não sei, não sei como reagem a essa cena. Eu nunca tive uma cena igual a... Ô, diretora, o que eu faço? Mas a Mona Lisa aqui, ela tem razão. Como é que você vai viver agora, Américo? Vai viver de vento? Eu vou viver do vento que vai bater na rede, que vai estar entre os dois coqueiros numa ilha paradisíaca, comigo tomando meus drinks sofisticadíssimos. Nossa, aproveita então esse vento e vai voando até a lavanderia acabar o seu serviço. Estou de folga. Folga? Eu sou folgado. Muito bom, Coréia, muito bom. Esse vinho é caro, hein? É da safra de quando? Não interessa, Coréia, não interessa. Eu vou querer... deixa eu ver esse aqui. Ou eu vou querer esse aqui, leva esse aqui, Coréia. É caro, hein? Coréia, eu tenho que comprar roupa, eu tenho que comprar uma joia pra Luciana, eu tenho que comprar... Comprar um visual novo pro ex dela, que no caso sou euzinho aqui. Tá podendo? Aqui, ó. Quanto mais podre o queixo, mais caro é, hein? Coréia, me diga uma coisa. Por acaso, você sabe onde eu posso comprar uma vaca que já esteja dando leite? Uma vaca? Pior mesmo, hein, rapaz? Caramba, coitado. Coitado. E pendura? Pendura não, vou comprar o teu tio. Você filmava com as múmias que ficam um maluco. Estranho o pai de vocês não estar em casa essa hora, né? É. Ele deve ter se metido em alguma confusão, pra variar. Que que é isso, filha? Eu posso falar assim, você não, tá? Tá achando o quê? Olha ela. Olha ele aí, ó. E aí, pai? Luciana, meu amor, presentinho especial pra você. Miguel, presente especial pra você. Michele, presente especial pra você. Ó, aqui, ó, ó, ó. Nossa! Camargo, provoleta, brusqueta, tudo com ETA, pra minha amada Tieta. Américo! Onde foi que você arranjou dinheiro pra isso, Américo? Não sei, ela não pergunta quanto custa, só degusta. Olha ele. Todo poeta. É, todo pateta, né? Ó, não é assim que é lacrando no banco que vai me conquistar não, tá? Tô conquistado. Tô conquistado. Oi, família! Ah, Américo, teu sonho já tá se realizando. Já tô vendo, assim, um berrante aparecendo aqui. Já tô vendo? É brincadeira, é brincadeira! E aí, Américo? Tô bem? Tô bem? Tô bem? Até demais. Pena que não tá comigo, né, Luciano? Ai, para de palaçada. Ah, meu sobrinho! E aqui está a conta de tudo que eu te emprestei todos esses anos. Com juros e correção monetária. Olha aí. Peraí, juros de um milhão por dia? O senhor me viu crescer. O senhor é meu tio. É que eu incluí aí os doces, os presentes de Natal e os conselhos que eu te dei desde criança em vão, porque você nunca me ouviu. Mas, Américo, quando é que você vai buscar esse dinheiro? A gente quer saber do gizinho. Tá bom, vou buscar agora. Tá bom? Vou buscar esse prêmio agora. Vai lá, vai lá, vai lá. Não é, gente, peraí. Cadê Américo? Meu Deus do céu, eu perdi o bilhete. Não, não perdeu, não. Américo? Américo? Procura direito aí no seu bolso. Ele tá aqui. Gente... Não, não, algo até evaporou do meu corpo. Eu tô até... Entrei numa bad. Mentira dessa realidade. Mentira, desliga. Pai, pai, pensa onde você pode ter deixado. Onde eu posso ter deixado? É, Américo. Onde eu posso ter deixado? Onde eu posso ter deixado? Onde? Já sei. Eu troquei de roupa, coloquei o bilhete dentro da roupa que eu coloquei pra lavar. Meu Deus! Achei o biscoito que eu tinha guardado. Isso aí é castigo pela mentira, tá? Não é que isso... Eu não sei o que acontece, sabe? Pra todo mundo, crime compensa. Menos pra nossa família. O que você falou? Família! Isso! Família! Eu coloquei junto com a foto que eu mais admiro, que tem mais importância pra mim que a minha família. Sim. É dentro da minha carteira. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai. 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 Meu Deus, meu Deus! Américo, a minha roupa tá fedendo. Você sabe o que isso quer dizer? Sim, quer dizer que você tem que trocar de desodorante. Quer dizer que essa história que o meu bilhete foi parar na máquina de lavar é mentira. Vocês não lavaram a minha roupa. A gente não se lavaram. Brother, esse bilhete é do Américo. É do Américo. Como é que você tem certeza? Porque eu tenho certeza que é do Américo. Não é Américo o bilhete. Gente, tem dois bilhetes na minha carteira. Isso quer dizer que um bilhete é o do motor e é o premiado. Não foi o convexo. Gente. Gente, gente. Parou. Parou tudo. Parou tudo, porque esses bilhetes aqui são da extração anterior, da semana passada. Não valem nada, nem os dois. Quem? Não é possível! Não, não é possível. Não... Calma. Gente, dinheiro não é tudo. É isso, irmão! Foi vocês que botaram azar em mim. Sai do pé de mim! Sai do pé de mim! Essa família é azarada! Foi vocês que botaram azar em mim! E não lavaram minha roupa! Essa lavanderia tá fazendo um trabalho sujo, né, Américo? Aí eu vou processar vocês! Que isso, cara? Meu corpo tá cheio de azar, mano! Por causa de vocês! Meu Deus! Senhorita! Yes, yes, yes! Yes, my love, Gael! I have a new, novo, novíssimo meu fone! Aham! Michelle, dá licença. Gael, dá linha na pipa, irmão. A gente vai ter que devolver o celular e todo o resto. Não! Não? Por quê? Porque o seu pai novamente fez M! M de Maurício Manfrini! Meu Deus do céu! Alegria de pobre não dura nem um episódio inteiro, hein? Eu achei que eu ia comprar tantos bitcoins! E o dinheiro que você gastou, pai? Ah, eu vou pagar com cartão, que aí eu vou pagar com outro cartão, que 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 eu vou pagar com outro cartão, e assim sucessivamente até que a morte os separe. Tá, tá. Eu vou embrulhar as roupas, tá? Gente, olha só. Eu só queria dar tudo do bom e do melhor pra vocês, entendeu? Eu achei que eu tivesse tirado a sorte grande. Mas vendo essa família toda aqui que eu amo, eu tirei a sorte grande. Oh! Ai, Américo, você foi um milionário muito generoso com a sua família. Generosidade eu tenho de sobra, né? Agora, dinheiro pouco eu tenho muito. Hum, usar no jogo. E, ó, muito trabalho na lavanderia. Vai lá correr atrás do prejuízo, Américo. Eu achei que ia correr atrás da sorte grande. Tô comendo é poeira! Quem eu quero, não me quero. Quem me quer, não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Sofrência, né? Oh, meu sobrinho, que dureza, né? Teu coração tá machucadinho, né? Você tá sentindo falta da Luciana. Eu sinto muito. E meu pescoço sentindo falta da minha cama, tio. Ah, certo. Isso aí é fácil de resolver com o dinheiro da minha indenização. Eu resolvo isso em um minuto. Sério? Vai comprar uma casa pra mim? Não, vou comprar um travesseiro ortopédico. Nossa, tolfinho, como você tá chique hoje. Com essa camisa tipo polo. Com essa suéter assim, jogada displicentemente no pescoço. Nossa, eu nunca tinha reparado como você tá quase que irresistível. Gente, o que que faltava pra eu reparar isso? Faltava 5-0 na conta. Para, Américo. Para, Américo. Bom dia, família. Bom dia, Teodorinha. Bom dia, seus topos. Bom dia. Luciana, eu comprei aquele queijo que você gosta muito. Eu queria te dar um pedaço. Não, obrigada. Nossa, esse divórcio tá saindo caro, hein? Relaxa, pai. Só mas uma coisa que você não vai pagar. E falando em pagar, tu pagou a conta d'água, pai? É assim, eu atrasei um dia. Dois dias. Olha só, se a Doralice descobrir que você não pagou... Ai, desculpa. Ai, meu Deus do céu, tinha que me melecar toda de geleia? Não, mas é que você também não chegou. Vou ter que lavar. Doralice, não precisa levantar. Toma o teu café, fica sentado aí. Usa esse lenço umedecido aqui. Ai, mas... Isso aqui não é lenço umedecido. Isso aqui é um guardanapo seco. Tem tanta umidade nessa casa que o papel já tá umedecido, já. Bom dia, família. Bom dia, filha. Bom dia. Você pode perguntar pro seu pai porque ele ainda não passou o café? Filha, fala pra tua mãe que café demais dá gastrite. Ai, Américo, você tá colocando mortadela, suco de limão e refrigerante na mesa? Tu tá preocupado com gastrite? Ah, me poupe. Ô, Michele, você fala pro seu pai que essa comida aqui na mesa não tá nada saudável? Não, gente, calma. Não me mete na briga de vocês, por favor. Eu nem tô com tempo. O Gael deve estar me esperando já. Beijo, bom dia. Tchau, tchau, tchau. Ups, dá licença, eu preciso ir ao banheiro. Ai, não precisa ir ao banheiro. Peraí, 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 peraí. Antes, leva esse balde aqui, ó. Descarga, gasta muita água e a gente cuida do meio ambiente. Você quer dizer que eu vou? Vai. Vou. Essa foi por pouco, hein? Boa, rapaz, boa. Bom dia, minha família. Tudo bem com vocês? Vocês gostaram do meu look à la Sidney Magal? Ixi! Essa daqui é a blusa que ele usa. Essa aqui, né? E esse daqui é o blazer que ele usa nos shows dele mesmo. Você mirou no Sidney Magal, acertou no Milton Cunha. A Sapucaí odeia sua inveja, querido. Tentei evitar ele muito bem, mas parece a minha mãe. Ô, Américo, deixa eu te falar uma coisa, se liga. Eu fui agora, de manhã, filosofar... Me deu risada porque de manhã eu sou um cara de momô. Rapaz, eu fui agora ali, como eu posso dizer, obrar, sabe? Fui cantar um pouco na gaita. Quando eu cheguei lá, dei um pouco de descarga, não desceu água. Estamos sem água? Não tem água? Ai, gente. Como assim, Américo? Peraí, olha só. Eu não sei mexer na máquina nova e eu coloquei na lavagem tripla, né? É, e a conta veio tripla também. Meu Deus. Gente, a gente tem que alfabetizar o Américo antes de dar alguma coisa pra ele mexer. É, agora eu vou ter que tomar banho na casa de uma amiga, né? Ou, quem sabe, de um amigo. Boa! Boa! Ô, meu Deus, eu senti tua energia já. Nem preciso falar nada que eu te conheço. Tch! Senta aqui, meu guerreiro do SUS. Conta pra mim. Deixa eu... Ai... Eita, senhor! Cris, eu acho que eu vou fazer sabe o quê? Eu vou ligar pra companhia de água. Liga. Bom dia. Águas do Bixiga. Andréia falando. Vem que posso ajudá-lo. Ah, assim, eu tô com falta de dinheiro e meu casamento tá acabando. Não sou psicóloga, senhor. Tch! Tch! Na verdade mesmo, eu tô precisando de água, entendeu? Água. Conta no sistema que sua água foi cortada. Apagando imediatamente, ela pode ser ligada até 15 horas. O senhor precisa de mais alguma coisa? É, eu preciso operar a hemorróida que tá um pouco inflam... O Jim ligou na minha cara. Ligou na hora que tu ia falar coisa importante. É... Ô, Américo, eu deixo pra te avisar que mais tarde eu vou sair mais cedo porque eu tenho que comprar um presente pra minha ponho-nhoca. Ah, fez besteira, né? Claro que não, senhor Astor. Pelo amor de Deus. Um ano de namoro, né, pessoal? Não, faz um ano que fizeram besteira. Olha só. Você não vai me estressar, não. Você não vai me botar pra baixo, não. Sabe por quê? Porque eu mandei agora... Falei com o Soraya, liguei pra ela. Falei, senhor, pega a grana aí e compra dois ingressos pro show do Sidney Magal pra nós. Ó. Bom dia, meu amor! Quero ver a Xambi, quero ver a Xambi, quero ver a Xambi, quero ver a Xambi, quero ver o seu corpo cantar sem farra. Olha ela aí, minha ponho-nhoca. E aí, minha ponho-nhoca? Você conseguiu os ingressos com o dinheiro que eu dei? Tá com o cara que conseguiu, tá com o cara que conseguiu. Ai, ponho-nhoca. O que é que hoje, meu amor? Eu sei de que ela tá uma coisa muito triste, cara. O que é que hoje? Eu não consegui comprar o ingresso. Mas... mas por quê? Sabe, Durval, meu primo. Lá no Grajaú. Durval, Grajaú, moreno, alto... Livro, gostoso. Quando ele falar dá vontade de beijar. Sim, sim. Passou mal. Mentira. Passou muito mal, tive que levar ele pro UPA. UPA UPA Cavalinho, né? Que isso? Engraçado, Soraya, porque ontem nos seus stories eu vi que você tava num bar... Hã? Nossa, jura? Sabe o que é ponho-nhoco? Não é bar. Não tem nada a ver com o que ele tá falando. O que acontece é que a UPA... Ô, menino. Não tem mesa pra atender as pessoas pra escrever. Tem que pegar mesa de plástico pra atender. Gente, mesa de plástico é o que precisa em UPA. Ai, não tem remédio. O que eu precisei fazer? Por quê? Gastar o dinheiro da gente, do nosso ingresso, pra comprar remédio pro meu primo Durval do Grajaú. Durval Escavadeira. Pra fazer o quê, né? Saúde em primeiro lugar, né, meu amor? E chifre em segundo, né, tio? Mas quer dizer então que não vai ter mais como comprar ingresso, né? Tá tudo ergotado. Não tem mais. Vem aqui, vou te dar uma água. Eu tô passando mal. Não tem água. Não tem água. Acabou a água. É, se eu conseguisse pagar essa conta de água hoje, tenho certeza que a Doralice ia tomar banho de saio com alguém aí. Cara, eu ouvi bem como é que é o negócio aí. Não, não, não. Eu faço um empréstimo com um amigo aí, depois a Doralice paga ele do jeitinho dela. A felicidade da família não tem preço. Mas agora tem. Trezentos e quenta reais. Tem importância. Eu jamais deixaria alguém da minha família sangue no meu sangue ao relento. E que mais não seja os meus juros diários, você sabe que são de 15%. 15% tá aqui. 15%? É, é, é. Pelo amor de Deus. Vem pegar o lagar. Não, não. Já peguei, já peguei, já peguei. Tá vendo, amor? O que é isso? Queimou a luz de ré? O Chris tá me mostrando aqui a tatuagem que ele fez ontem, Sidney Magal. Só achei que aqui ficou parecendo o nariz do... Isso aí não é o nariz não, amor. É, por isso que sumiu. Mas você sabe que o Sidney é nossa inspiração, né, poinhonho? É, é mesmo. Porque ele faz sucesso apesar da porrada que ele leva da vida. Pela tatuagem, as porradas foram na cara, né? Poxa, eu queria tanto ir no show dele, mostrar essa roupa, mostrar minha tatuagem nova. Imagina, imagina o que ele não ia achar. Ele ia achar. Eles iam expulsar vocês do show, isso sim. Olha, vocês estão sentindo? Vocês estão sentindo? A invejinha da Mery, como sempre. Gente, gente, falta 10 segundos. 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... O que é isso, Cris? O que é isso? Pode encerrar. Pegou ar o cano. É, dá vala, né? Só se for. Ué, não voltou. Ué, não voltou? Como se não voltou, Américo? Como se não voltou, Américo? Ah, calcinho. Mais uma torneirinha que vai ficar na seca. Américo, vai dizer que você não pagou a conta? Espera aí, mas eu dei dinheiro pra ele pagar a conta. Foi isso mesmo, foi isso mesmo, mas eu não paguei. Ah! Eu não paguei, mas eu mandei o melhor funcionário resolver isso aí. Epa! Dundum! Hã? Dundum? Oi, Dinda. Tudo bem, querida? Que bom te ver. É... Eu posso explicar. Você usou o dinheiro da conta pra pagar o ingresso que era falso. O quê? O ingresso falso? Américo, eu juro que eu ia pagar, mas a vida é feita de prioridades. Américo, a gente só tem que resolver a roupa VIP do cliente, que já tá paga, entendeu? Agora, o Dundum, tadinho, ele limpou. Errar o humano. Pior aniversário dos últimos dez namorados que eu tive, sério. Dez? Antes de você. Antes de você, poinhonho. Mas não fecha a conta, não fecha a conta. Você não sabe nem fazer conta. Você nem sabe fazer conta. Bom, gente, já entendi tudo. O negócio é partir, então eu partirei, né? Mas torcer pra que não tenha goteira debaixo do viaduto, né? Porque se tiver, vou encher um balde e vou trazer pra vocês tomarem banho. Ai, calma, Américo. Também dá pra eu tanto, né? Gente! O quê? É o cliente VIP. Ai, que pariu. Pariu também, Dinda. Olá, rapaz. Olá, tudo bom contigo? Olá, pessoal. Eba, que grosso. Que suco. Que suco. Quem vim de Neymargal? 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 Eu tô respirando a mesma hora que nós. Com certeza. Eu sou tua fã, eu sou tua fã, eu sou tua fã, número um. Eu tenho todos os seus CDs piratas, todos. Eu tenho todos os seus nudes que vazaram. É, né? Você quer um café, uma água, uma Doralicinha? Posso dizer uma coisa? Aham. Tem Magal aqui pra todo mundo. Ai, gente. O sonho da minha mãe era trair o meu pai com o senhor, sabe? É. Gente, 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 esse é o Sidney Magal. Meu Deus, a minha mãe só ouve as suas músicas depois que ela se separou do meu pai. Ai. Oh, que lindo isso. Olha, é verdade mesmo. Nossa família ama tanto você. Inclusive, com muito carinho, eu tatuei o meu fedoreto pro senhor. Foi mesmo? Aí, ó. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Não. Não, não precisava. Eu tenho muita gente já com vários lugares tatuados, mas aí é de mau gosto. Ô, Luciana, assim, das músicas do Sidney Magal, qual que você gosta mais? Sandra Rosa Madalena ou o meu sangue ferve por você? Me chama que eu vou. Você me chamou e eu vim pra pegar a minha roupa. Cadê minha roupa? Ô, seu Magal, falando em roupa, será que o senhor poderia autografar aqui com muito carinho a minha... Ai, o que é isso? Falando em roupa. Falando em roupa, tá aqui a roupinha do senhor prontinha. Ô, Américo, como assim? Américo, o que você tá fazendo? Como assim? O quê? O quê? O quê? É isso, é isso. É a minha roupa. É a minha roupa. Vocês lavaram e eu espero que tenham lavado direito pra não encolher. Toda certeza não encolheu. Pelo contrário. Não, porque já aconteceu comigo de encolherem uma roupa minha e depois eu tive que lançar uma moda no facial. No facial? É, não fecho aqui, não fecho aqui, não fecho aqui. É sério. Aqui, dança aqui pra ele ver. Dança aqui pra ele ver. Dança pra ele outro, dança. Não. Não, não, não. Não. O senhor reconheceu. Lógico. Agora é que eu vi Cris da dancinha. Não, não, não. Foi, foi, foi. Já sei. Foi Sandra Rosa Madalena que você dançou. Foi. Milhares de visualizações. Foi. Foi, foi, foi. Eu até já tô ficando com o meu pezinho. Ó, ó, ó. Que beleza. Eu tô até pensando em te dar uns ingressos pro meu show, mas pra participar do show. Pode ser? E a gente? E a gente? É um pouco, um pouco, muito assim. Não, mas vamos ensaiar. Vamos dar um jeito, né? Vamos ensaiar. Ensaiar, ensaiar, ensaiar. Vamos ensaiadinha. Vamos ver o que é que eu posso fazer. Não prometo, não. A gente sabe dançar também. Ensina-me, ensina. É que eu não tenho mais a catéria. Bom dia, Dorali. Só tá faltando uma palavrinha mágica. Ah, é? Tinha esquecido. É agora! Olha só, Doralice. Aqui na cozinha eu não sou seu funcionário e nem seu sócio. Aqui quem manda sou eu, tá bom? Quem manda muito mal. E só pra te lembrar, você não é mais marido da minha sobrinha. Então você não é nada. Você me viu... Você me viu assinando o papel do divórcio, é? Não vi, mas verei. Hoje, a doutora Paula, advogada poderosa, vai vir aqui com os papéis. É só uma questão de tempo. Tá fazendo o cuco, é? É, tic-tac. Tu vai ver de que buraco vai sair esse cuco. Muito, mas muito bom dia. Ai, que ótimo, Astor Finho, que você veio tomar café com a gente. Hoje é um dia tão especial pro Américo. Ele tá assim, num bom humor, ele tá tão prestativo e não é Américo. Eu acho ótimo, porque hoje eu acordei assim com o apetite de... Gorila? Não, tigre. Ah! Ô, Ti, tá mais pra tigre de bengala, tá? Eu adoro tomar café aqui no meu sobrinho, porque eu sou sempre muito bem servido. Pai, esse café tá horrível. Tia, esse café era da Doralice. O nível do café tá devendo muito desde que você abriu a lavanderia. Tá igualzinho o Américo, que deve pra todo mundo. Bom dia, pai. Bom dia, bom dia. Ô, Miguel. Já tá com o telefone na mão? É que eu tô vendo como é que tá o mercado. Ah, deve tá confuso mesmo, porque hoje tem promoção de papel higiênico. Não, pai, é o mercado de investimento. Por falar em investimento, Tofinho, eu tava pensando, você poderia me ajudar a ajudar o Américo. Você poderia ser... Um anjo. Anjo? Ué. O Tio Assofo pode ser investidor anjo da lavanderia. E o que o seu ganho? Uma auréola? Não, dinheiro. Porque dinheiro atrai dinheiro. No meu caso, é o contrário. Falta de dinheiro atrai mais falta de dinheiro. Tufinho, é isso. Vamos comprar um presente de despedida pro Américo. Trocar a máquina de lavar velha. Tá tomando banho na máquina, Doralice? Bom dia, família. Bom dia, família. Bom dia, família. Bom dia. Bom dia, Américo. Bom dia, Luciana. Você lembrou que os papéis de divórcio saem hoje, né? É, podiam sair e não voltar nunca mais, né? O que, Américo? Não, nada. Ô, pai, do que é esse bolo aqui? Isso é uma receita secreta, filha. Ah, entendi. Quando você fala isso, melhor eu nem saber. Eu não tô bem. Alguma coisa me bateu mal. A Doralice tentando bater tua carteira. Não. É esse bolo aí que você fez que... Nossa, eu vou ter que ir até o banheiro. Dá licença. Ah, eu vou pra minha suíte que eu vou redigir o nosso contrato. Nossa, eu já vi. Santo do pau oco. Agora, anjo do pau oco é a primeira vez. Ô, ô, Luciana. Olha que saudade que eu tinha da minha coluna. Ô, ô, Luciana. Tô vindo aqui na rua. Quem é que eu encontro? O padre que fez o casamento de vocês, padre Benhu. Aproveita que você tá com a doutora Paula e processa esse padre por propaganda enganosa. Mas por quê, Cris? Por quê? Porque ele falou na riqueza e na pobreza e com o Américo só foi pobreza. Ah! Eu vim preparando essa lá de fora. Ah, isso vai acabar logo. Daqui a pouco a Paula tá aí. Não, nada disso. Eu tenho que ler direito esse contrato aí, ó. Vírgula por vírgula. Isso pode até demorar. E se pra ler a receita de bolo já demora horas... E ainda erra. Fica tranquilo, Américo. Eu não quero nada teu na divisão de bens, tá? Eu também não quero nada. Fique sabendo que se eu sair daqui, eu vou conseguir viver direitinho, sem problema nem... Ai, hum... Me ajuda aqui, meu senhor. Ai, pelo amor de Deus. Vambora, filha. Vambora. Me larga, Américo. Vambora, filha. Vambora, filha. Tá bem, Américo. Ai... Américo. Ai, peraí, vou até comer um biscoitinho aqui. Nossa senhora, vai ver se me acalma. Pô, pai, você tem que fechar a boca. Pô, pelo amor de Deus, Miguel. Um homem fez temporada, nunca senta, nunca come nada. Aí agora você quer... No momento dele de brilhar, você tá batendo nele, cara. Olha só, você já vira um pobre com orgulho? O Américo vai ter orgulho de quê? O Américo tá tanto tempo no SPC, que o pessoal chama ele de Alexandre Pires lá, pô. Ô, pai, você tem que reatar com a mandrasta. Imagina eu, o guru das criptomoedas sendo despejado. O maior down size. Pô, Miguel, a cada temporada que passa, tá mais difícil de entender o que você fala, tá? Eu tenho que ir, eu tenho que ir. Eu sou plus size. Com licença, com licença. Com licença, com licença.